Duas obras de Nietzsche em duas reuniões das quartas-feiras na casa dele. Foi em 1908, acho. Foi S.O.M. o primeiro que eu traduzi. Aliás, os dois primeiros que eu traduzi, é interessante. S.O.M., a autobiografia e a genealogia da moral. Por acaso, foram esses os dois debatidos na sociedade das quartas-feiras. S.O.M., sendo que eu reproduzi a ata da reunião, da discussão sobre esse homem, nesse livro, O Signo do Freud e o Gabinete do Tolacão. Eu traduzi e coloquei lá. Porque as atas, as minutas, ou atas das encontras da sociedade de Viena foram publicadas. Eu encontrei esse lá. Mas a atitude de Freud, em geral, foi de dizer que ficou assombrado, era assombrosa a coincidência entre as percepções de Nietzsche, as intuições de Nietzsche, psicológicas de Nietzsche, e as conclusões a que a psicanálise chegou laboriosamente, através de muitos poucos e tal. E que ele não tinha lido Nietzsche porque a riqueza de ideias era tanta que ele não passava de meia página. É lisonjeiro, mas, ao mesmo tempo, é meio escamboteador. Porque sabe-se que, na época em que Freud, na virada do século, Nietzsche foi uma influência avassaladora. Foi quando ele, realmente, as obras dele começaram a ser lidas, publicadas, as obras completas, na última década do século XIX e primeira década do século XX. A influência de Nietzsche permeava tudo. Inclusive, Freud tinha um grande amigo, o doutor Josef Panet, que visitou Nietzsche na Suíça e escreveu para Freud sobre ele e deixou, existem, deixou várias coisas escritas sobre as conversas com Nietzsche. E, então, aí também Nietzsche conta, tem uma carta que ele tinha comprado, coisas, obras completas de Nietzsche, quando era uma jovem, que esperava encontrar nelas a resposta para muitas questões. Aí, depois, ele disse isso. Não, é que eu vou... Provável, porque isso... Acabei de ler isso agora também, nesse livro do Ellen Becker, A Descoberta do Inconsciente, que tem uma síntese admirável sobre Nietzsche, em sete páginas, assim, muito boa. E ele diz, para quem lê Nietzsche e depois lê Freud, os pontos de contato são tão claros, são óbvios que fica evidente a influência, ele diz. E Freud negava, em parte, tal, mas ele não precisava ter lido diretamente, mesmo que não tenha lido, não precisava ter lido diretamente. Na Viena, daquela época, não precisava ter lido as obras de Nietzsche para ser influenciado por ele. Porque estava... Todos liam e discutiam isso, falavam-se muito. Entende? E, como há vários outros casos de dívidas não reconhecidas de Freud, não só como pensadores de Schopenhauer, reconhecidas de Schopenhauer, mas também de psicólogos, psiquiatras, médicos da época. Então, aí tem um livro, só tem um livro, eu não li ainda esse livro, mandei buscar, mas ainda não li, que se chama A Presença de Nietzsche, título é esse, A Presença de Nietzsche na Vida Educando e no Pensamento de Freud, um livro de 300, 400 páginas. Tchau.